DEMONSTRAR VÁ VÁ A SEMITA MÁ VÁ VÁ O que foi que foi? Meu irmão... ...was usando meu computador na cama... Get the hell out of my class! Get the f*** out of my class! Is jumping your special talent? Wow! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Freddy! You're supposed to be on lockdown! ... 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 E todo o tempo, meu irmão não está tomando nada de Michael. Fiddle riddle diddle diddle fiddle riddle. Hang up that computer car. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical.